E fala galera, beleza? Tchau, que tenta começar agora mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, nós vamos discutir Pra ver se a Blue, né Pode procriar um filhote Galera, surgiu uma foto lá na internet, né De que a Blue podia procriar, né Eu não vou conseguir mostrar essa foto Vou tentar, né, mas acho que eu não vou conseguir E galera, tava mostrando um raptor Com a Blue mesmo, né A própria Blue E mais um raptor grande Então ali seria a Blue E também mais um raptor, né Um raptor macho Ou também até um raptor filhote da Blue Só que já tava grande E galera, é essa imagem aqui, ó Essa aqui, ó galera É uma estampa de tecido, né Eu peguei esse vídeo aqui no canal do Eu Colocindo, não sei se dá pra ver Porque é bem pequenininho e tá cinza E galera, essa aqui, ó É a Blue Essa aqui dá pra ver que é a Blue, né Por causa dessa manchinha E seguindo aqui, ó Porque a Blue tem dos dois lados E aqui, ó É uma estampa do Jurassic World Que tá sendo vendida Da Blue e um raptor aqui, ó Aí tem uma reguinha aqui Que ele mediu, né Não sei pra quê Mas aí tem um outro raptor, né E esse raptor parece ser um pouquinho menor Chega até o pescoço da Blue, né galera Então eu acho que Vocês acham que pode ser o quê? A Blue e o namorado dela, né Um raptor macho Ou pode ser até o filhote dela É, o Eu Colocindo Dinossauros, galera Foi o único youtuber a mostrar essa estampa, né E ninguém mais mostrou Nem o Entre Irmãos e Games, né Que é um canal muito top Que eu olho Passem lá no canal dele Entre Irmãos e os Games, né Entre Entre os Irmãos e os Games E também passem lá no canal Do Eu Colocindo Dinossauros Eu tô pegando essas ideias lá Dos vídeos dele, né De fazer esses vídeos aqui pra vocês E galera Vocês devem estar se perguntando Por que eu não postei vídeo há três dias Galera, a minha internet Tá muito ruim Muito ruim Tem alguns dias que eu não vou gravar mesmo Porque Eu vou me mudar Abril Vai demorar um pouquinho pra eu gravar, né Mas galera Não se preocupe que Acho que já em maio Ou até no finalzinho de abril Tem vídeo pra vocês Porque Eu vou estar de mudança, né Eu vou sair dessa casa aqui que eu tô Que eu gosto muito de morar E vou morar num apartamento bem pertinho daqui E galera Eles foram O Eu Colocindo Dinossauros Entre Entre Irmãos e Games Foram os únicos youtubers A falar, né Do A750 E um outro canal Que eu não sei o nome Mas eu vi Quando eu pesquisei Trailer do Jurassic World No acampamento de Jurassic World Temporada 3 Apareceu o canal dele E não apareceu no meu canal, galera Sendo que eu estou falando Mas porque o meu canal Não é muito famoso É, galera Eu acho que Aquela estampa, né Pode ser De O filhote da Blue Então, galera Eu acho que pode ser Até o filhote da Blue Então é esse o vídeo, galera Deixa o seu like Se inscreve no canal A gente tá perto agora Dos 80 inscritos Me ajuda em chegar nessa meta Compartilha, tá Compartilha, compartilha Deixa o like Se inscreve no canal E eu acho que pode ser Um filhote da Blue Então, valeu